Ele é sempre o destaque e quando o assunto é Copa do Brasil, as lembranças dos gremistas são ainda melhores. O atacante Everton é hoje a cara do Grêmio, o principal nome da equipe na briga pelos títulos na temporada de 2019. Hoje eu acredito que ele seja o melhor jogador do futebol brasileiro. A importância de Everton no Grêmio pode ser traduzida pelos números. É o jogador que mais entrou em campo em 2019 e durante o período da Copa América estava trabalhando com a camisa da seleção brasileira, diferente dos seus companheiros, que tiveram até uma semana de folga. Everton tem sido fundamental para o técnico Renato, a ponto de não ficar de fora de nenhuma partida. Desde que os campeonatos foram retomados em julho, nove partidas foram jogadas. E Everton participou das nove, inclusive dos jogos onde o time reserva foi escalado. Moral alta, mas totalmente justificada. O momento mágico que eu venho vivendo na minha carreira, o momento que todo jogador sonha em viver. Eu conquistando títulos com a minha equipe, pude realizar um sonho também de conquistar um título tão importante com a seleção. Mas toda essa badalação em cima de Everton não rendeu o esperado. A proposta. A possibilidade de saída do camisa 11 tem diminuído com o passar dos dias. A janela de transferências fecha no início do mês de setembro. Mas os grandes clubes europeus já realizaram as suas contratações. Ruim para quem pensa no dinheiro, bom para quem pensa no time. A gente fica feliz pelo Everton estar permanecendo. Eu cada dia que chego aqui vejo que ele está no vestiário. É sempre bom porque ele é um cara diferenciado, é o principal jogador da nossa equipe, principal jogador do Brasil hoje. Mas a gente sabe que o futebol, as coisas acontecem de uma hora para outra. Everton está em Porto Alegre. E com a camisa gremista, será uma das principais armas na busca pela vitória sobre o Atlético Paranaense nesta quarta-feira. A ideia é fazer com que Cebolinha e todos os tricolores revivam os grandes momentos dos anos anteriores. E é sobre o Grêmio que nós vamos lá para a nossa redação. Quem está lá? Taigor Jank. Que vai falar um pouco, né Taigor, da união do grupo do Grêmio, que muito exalta o capitão Michael. Exatamente, Cris. O Michael, capitão desse time, falou ontem em entrevista coletiva lá no CT Presidente Luiz Carvalho, justamente fazendo uma análise a respeito desse momento do Grêmio. O Grêmio que vem de derrota no Campeonato Brasileiro, perdeu no fim de semana para a equipe do Flamengo. Mas no todo, de acordo com o próprio capitão, vem vivendo uma fase bastante positiva. Com a classificação na Libertadores, classificação na Copa do Brasil. E é exatamente isso que fala o volante Michael, aqui no Donas da Bola. Vamos conferir. Mas aí não é culpa do Jeromel e do Kani, mas sim de todos. Até porque quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Se está acontecendo alguma coisa lá, é porque talvez a marcação que a gente sempre fez não esteja acontecendo. Mas mau momento eu não vejo, porque eu estou na semifinal da Copa do Brasil, nas quartas de final da Libertadores. É assim, aqui estão um pouco acostumados com as outras conquistas que a gente teve. Então sempre ficam buscando coisas do passado. Cada ano tem sua história, cada jogo tem seu momento, cada decisão tem seu momento. A gente está em mais uma decisão, né? De semifinal aí, um pulo para a gente ir para a final e como as outras três equipes têm chance de ser campeão, nós também. E no Donos da Bola de hoje, um convidado muito especial. Vamos falar do momento do Grêmio. E quem vai participar com a gente, ele, que é grande ídolo tricolor, é o Meia Tcheco, que está ao vivo lá no nosso Skype. Tcheco, primeiramente, boa tarde. Muito obrigada por nos receber aí nos Donos da Bola. E eu já quero sair falando contigo o que você acha desse momento que o Grêmio está vivendo, hein? Meio que tropeçando no brasileiro, mas, contudo, nas outras competições. Copa do Brasil e Libertadores da América. Boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês. E, principalmente, é sempre falar do Grêmio, né? É sempre bom. O Grêmio talvez não se encontre numa situação boa no Campeonato Brasileiro, porque é muito difícil conciliar competições tão desgastantes como é a Libertadores, Copa do Brasil, por ser mata-mata, exige muito do psicológico, do físico. É difícil você manter uma regularidade nas três competições, né? Mas, assim como eu estava ouvindo agora a entrevista do Marco, a equipe se encontra bem na Libertadores, vai encontrar um grande adversário, mas tem tudo para passar. Assim como também na Copa do Brasil, fazer uma... aumentar a história do Grêmio, tentar passar para a final. Vai encontrar uma grande equipe com o Atlético, aqui da minha cidade, mas a torcida é totalmente para o tricolor dos pantas. Pois é, tu está em Curitiba. E, Tcheko, como é que está o clima por aí, hein? Como é que Atlético Paranaense que o Grêmio vai encontrar? Ah, o Atlético está indo muito confiante para o jogo, né? Pelos últimos anos, o Atlético vem construindo, vem se firmando no cenário brasileiro, que não é fácil, mas já há algum tempo o Atlético está fazendo um trabalho espetacular. Faz menos de uma semana conquistou a Copa Suruga lá no Japão, que foi disputar recentemente. Poupou seus titulares no último jogo, até pela viagem desgastante que estava vindo do Japão, e está tentando colocar todas as fichas nesse jogo contra o Grêmio de ir de volta pela Copa do Brasil, inclusive porque você se aproxima de uma vaga para a Libertadores, uma vaga mais rápida, e essa confiança com o Atlético que está tendo já há algum tempo, e recentemente também, vai tentar levar para esse jogo. Eu acho que vai ser um grande jogo, um grande duelo, e tem tudo para ser um grande espetáculo nessas duas partidas. E tu acha que o Grêmio é favorito, Tcheko? Ah, favorito, os torcedores sempre vão levar para um lado, para o outro, para aquele time todo. Mas eu sempre dizia, quando eu jogava, que o favoritismo acaba quando o juiz apita o início do jogo. Ali é 11 contra 11, os treinamentos que foram colocados para a prática do futebol têm que tentar ser colocados da melhor forma possível. Mas eu considero o Grêmio favorito, porque a primeira partida se joga para casa, o Grêmio já tem esse perfil conhecedor de mata-mata, e eu espero que tire proveito já na primeira partida, porque aqui vai ser muito difícil. Ô, Tcheko, o que faltou naquele campeonato brasileiro de 11 anos atrás, hein? Aquele campeonato de 2008. É um campeonato que, teoricamente, estava nas nossas mãos em relação ao São Paulo, mas a gente foi muito acirrada com os times que nós estávamos na disputa durante o campeonato. Eu me lembro especificamente do Palmeiras. E o que eu digo foi o seguinte, que se a gente fosse campeão brasileiro em 2008, e o time mais jovem da história do campeonato brasileiro é ser campeão, né? Para você ter uma ideia, nós tínhamos mais ou menos 5 ou 6 jogadores da base titular. Ao mesmo tempo que esses jogadores acabaram nos levando à disputa para o título brasileiro, ao mesmo tempo faltou um pouquinho de experiência na reta final. Um preço que a gente acabou pagando um pouquinho por isso, mas longe de achar culpados, né? Como eu disse agora, eles mesmos, esses jogadores jovens, acabaram levando, ajudaram a gente a levar também uma disputa no campeonato brasileiro, que é muito difícil, pontos corridos, tudo, né? A gente acabou sendo campeão do primeiro turno, tudo. Não conseguimos manter na reta final, mas faltou um pouquinho de experiência, infelizmente, na reta final. Mas acho que foi um grande ano, porque eu sempre digo que o Grêmio, depois que veio da segunda divisão, sempre teve um processo de reconstrução. Pouca gente entende isso. Tinha pouca estrutura o Grêmio para treinamento. Alguns jogadores não queriam vir jogar até no Grêmio pela questão que o Grêmio se encontrava financeiramente, né? Hoje, totalmente ao contrário, se encontra com o Grêmio. Foi uma grande história, o Renato alavancou mais ainda o que o Grêmio é hoje. Enfim, mas foi um grande momento que o Grêmio passou naquele tempo, pelo menos resgatar o estímulo do torcedor. Tá certo, Checo. Muito obrigada por nos receber aí, receber os donos da bola na tua casa. Checo, ídolo tricolor, falando com a gente aqui ao vivo nos donos da bola. E no Inter, um problema e tanto para o técnico Odair. Qual seria a cura para a Edenilson Dependência? Para muitos, o setor de meio campo é o principal em um time de futebol. A sustentação para uma defesa sólida e a construção de jogadas para um ataque eficiente. Alguns dos predicados. No Inter não é diferente. O bom momento do time passa principalmente pela grande fase e versatilidade de Edenilson. O Edenilson é um jogador importante dentro da nossa ideia, né? Porque o Edenilson tem uma característica de meio campista que pisa na área, que faz a chegada de trás, que faz essa transição, né? Características semelhantes de Patrick. Nonato é uma espécie de décimo segundo jogador. Porém, um detalhe. As lesões de atletas importantes no meio são problemas a mais para o técnico Odair Hellman resolver. Edenilson tem lesão muscular na coxa direita. Para por 15 dias. Rodrigo Lindoso ainda sente dores no tornozelo esquerdo. O outro Rodrigo, o Dourado, tem dores no joelho. Para atenuar os problemas, tem reforço chegando em Porto Alegre. Bruno Silva vem do Fluminense. Pode jogar no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores da América. Ofensivo demais ou defensivo em demasia? Com a palavra, Odair. Não é questão de retranqueiro ofensivo. É uma questão de visualizações, de possibilidade, de grupo. Independentemente das características, todos no Inter têm um objetivo. De voltar a conquistar títulos importantes ainda em 2019. Tá, Igor. E esse reforço do Inter, o Bruno Silva já está em Porto Alegre? Já está em Porto Alegre, Cris. Chegou no fim da noite de ontem o Bruno Silva, volante de 33 anos, que vai chegar para reforçar esse time do meio campo, da equipe do Internacional, treinado pelo Odair Helman. E o Bruno Silva, que não é exatamente o primeiro volante. Ele pode jogar muito mais ali na função do Edenilson, mas ainda assim um reforço importante. Ele vai assinar o contrato hoje, é o que tudo indica, Cris. Ele chega para fazer exames médicos, já tem todos os acertos fechados com a direção do Internacional. Ele rescindiu com o Fluminense Clube, em que ele não havia atuando muito sob o comando do técnico Fernando Diniz. Foram apenas quatro jogos no Campeonato Brasileiro de 2019. Isso possibilita que ele jogue no Campeonato Brasileiro pela equipe colorada. Também possibilita que ele jogue a Libertadores pelo Inter, e só não vai poder disputar a Copa do Brasil, porque o período de inscrição para esse torneio, ele já se encerrou. Bruno Silva chega com um contrato de quatro meses, até o fim do ano, até o mês de dezembro. O Bruno Silva vai ser jogador do Internacional, e aí, claro, dependendo do rendimento dele, a direção vai analisar uma possibilidade de renovação desse contrato a partir do rendimento do Bruno Silva nesses próximos meses. Ele que chega para ser o mais novo volante colorado, Cris. Tá certo, tá, Igor. Vamos voltar lá no centro histórico de Porto Alegre. O repórter Yuri Falcão está no centro. Eu quero saber, Yuri, encontrou algum gremista colorado por aí, hein? Como é que está o torcedor com esse frio que está fazendo hoje? Encontrei sim, Cris. Muito frio aqui no centro de Porto Alegre. Estou na capital gaúcha, mas às vezes até parece que eu estou engramado pelo tamanho do frio que a gente vem sentindo aqui no centro de Porto Alegre. Estou com dois representantes da torcida da dupla Grenal. O Tanan, que é gremista, e o Leonardo, que é colorado. Como o Grêmio joga amanhã, eu vou começar conversando com o Tanan. Está na expectativa para o jogo do Grêmio amanhã, uma partida difícil contra o Atlético Paranaense, onde o Grêmio tem a missão de fazer um bom resultado dentro de casa. A expectativa é a melhor possível. O jogo em casa tem que ir para cima, não tem jeito. Ajuda o Renato a escalar o time. Colocaria Diego Tardelli ou André no comando de ataque? Se for o Tardelli da Chapecoense, tem que ser ele, não tem outro. O André não está dando mais. Está certo, obrigado. O Tanan, representante da torcida gremista, agora eu vou conversar com o Leonardo. Leonardo, repercutindo essa nova contratação do Inter, o volante Bruno Silva, aprova essa contratação do Inter? Se for o jogador que ele foi no Botafogo, aprovo sim. Espero que seja metade do que o Edenilson é hoje. Em relação ao próprio Edenilson, jogador que está machucado, é dúvida para os jogos contra o Flamengo. Se tu fosse o técnico, Oder Helman, quem tu escalarias ali no meio-campo colorado? Não tendo o Edenilson, acho que o Nonato é uma reposição à altura, sim. Tá certo, obrigado. Viu, Cris? A opinião do torcedor gremista, do torcedor colorado, projetando o futuro da dupla Grenal. Eu aproveito para dizer mais uma vez que está muito frio aqui no centro de Porto Alegre, e a torcida gremista e também a torcida colorada está bastante mobilizada para os próximos capítulos que veremos da dupla Grenal, Cris. Tá certo, Yuri. Que seja de final feliz, né? E agora, um recado da TIM para você. Vocês já conhecem o TIM Chip Top? Esse chip é top, porque já vem com a primeira semana de oferta grátis. É o único pré com redes sociais ilimitadas. Ativou o chip e pronto, já sai aproveitando os benefícios por duas semanas. É isso mesmo. Ele vem carregado com Facebook, WhatsApp, Twitter e Messenger ilimitados. 2 GB de internet para usar como quiser e ligações ilimitadas para todo o Brasil. Muito top, né? E depois, para continuar aproveitando todas as vantagens, é só fazer uma recarga de R$ 10,00 por semana. Então, tá esperando o quê? Vá a um ponto de V da TIM, compre agora o seu TIM Chip Top e aproveite. É muita vantagem para um chip só. Vem para a TIM. TIM, a evolução não para. Continuando aqui com os donos da bola, vamos voltar lá na nossa redação, porque teve jogo ontem, ainda pela rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. E eu quero saber, aliás, todo mundo quer saber, como ficou a tabela de classificação, Taigo? É isso aí, Cris. Primeiro a gente repercute os gols da derrota do CSA, lá no estádio Rei Pelé, para a equipe do Fortaleza. O Fortaleza que teve o primeiro jogo sem o técnico Rogério Cien, que deixou o comando da equipe para treinar o Cruzeiro, e abriu o placar com o gol do Bruno Melo. Aí na cobrança de falta, ele se antecipou à zaga do CSA e marcou 1x0. Depois, o placar foi fechado pelo Edinho, uma jogada que começou ali pelo lado esquerdo. O atacante rápido do Fortaleza ganhou da defesa, tocou na saída do goleiro do CSA e fechou a conta 2x0 para a equipe do Fortaleza, que avança um pouco na tabela do Campeonato Brasileiro. A gente vai conferir agora na tela a classificação desse Brasileirão de 2019 com essa rodada fechada. A gente tem ali o Santos ainda na liderança, seguido de perto pelo Flamengo, pelo Palmeiras também pelo Flamengo. O Inter é somente o oitavo colocado ali na zona ainda da primeira parte da tabela, na primeira página, e o Grêmio só aparece ali na segunda página. Ele é o 14º colocado neste momento na tabela do Campeonato Brasileiro. O Havaí segue na lanterna com a derrota. O CSA é o vice-lanterna da competição e o Fortaleza deu uma respiradinha. Hoje é o 12º colocado do Campeonato Brasileiro, Cris. Tá certo. E agora, quem tem um recado para você aí de casa é o meu amigo Matheus Schenke. Fala aí, Schenke. Oi, Cris. Sexo é vida. Por isso, é importante para o homem tratar da saúde sexual. A impotência ou ejaculação precoce tira o prazer de viver. A boa notícia é que essas dificuldades têm tratamento avançado aqui em Porto Alegre. A Boston é a maior rede internacional de clínicas para a saúde sexual masculina, com mais de um milhão de homens atendidos em todo o mundo. Os tratamentos são personalizados e sem intervenções cirúrgicas. Médicos capacitados atendem com descrição e hora marcada. As salas de espera são individuais e com garantia de privacidade. As informações do paciente são sigilosas. Volte a sorrir com uma vida sexual saudável. Agende uma consulta com quem entende do assunto. Ligue 0800 729 1111. Não espere mais. Tome iniciativa. Ligue 0800 729 1111. Afinal, sexo é vida, Cris. É isso aí, Schenke. E o adversário do Inter, hein, na Copa do Brasil, já está de um comandante novo, que inclusive chegou hoje cedinho a Belo Horizonte. O técnico Rogério Senne desembarcou bem cedinho aqui no aeroporto de Confins. O treinador que chega para solucionar a crise do Cruzeiro. A equipe que está na zona de rebaixamento com apenas 11 pontos, 17ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Rogério Senne deixa o Fortaleza, onde foi vitorioso, conquistou a Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense, a Série B, e chega a Raposa para substituir o técnico Mano Menezes. E ele falou sobre a expectativa desse novo desafio pela frente. Para mim é uma honra poder estar usando o azul do Cruzeiro agora. Eu espero corresponder, poder fazer um trabalho bacana aqui, um trabalho que a gente possa reguer nesse momento de dificuldade que o Cruzeiro enfrenta. Rogério Senne já comanda o seu primeiro treino na Toca da Raposa na tarde desta terça-feira e no domingo a sua estreia contra o Santos no Mineirão. Tá, Igor, falando em técnicos, mas agora não o novo do Cruzeiro, que é o Rogério Senne, mas sim o técnico do Atlético Paranaense, que encara o Grêmio amanhã. O cara é gaúcho, conhece bem o nosso futebol e está numa expectativa para essa partida, hein? É, é isso aí, Cris. Mais do que nunca, o Atlético Paranaense, que vive um momento todo especial da sua história, sob o comando do técnico Tiago Nunes dentro de campo. Foi campeão ano passado da Copa Sul-Americana, busca agora uma final de Copa do Brasil, algo que ainda não conseguiu na sua história o Atlético Paranaense. E o Tiago Nunes, técnico gaúcho, de Santa Maria, é tido por muitos gremistas, inclusive, Cris, como possível substituto do Renato, quem sabe no futuro, quando ele deixar o clube. E ele falou sobre a expectativa de enfrentar o técnico Renato Portaluppi e também de enfrentar o Grêmio. A gente confere agora a fala do técnico Tiago Nunes, adversário do Grêmio na Copa do Brasil. Sei da tradição do Grêmio, jogando mata-mata também, é um time duríssimo de jogar nesse sentido. O Renato é uma lenda, maior personalidade da história do Grêmio, merece todo o respeito, e a gente tem que buscar fazer o que a gente vem fazendo, surpreender. Tá aí, ó. Vamos voltar lá no centro de Porto Alegre. O repórter Yuri Falcão vai atualizar para a gente as últimas de Grêmio Internacional. Quais são, Yuri? Bom, Cris, fechando com as últimas informações da dupla Grenal, direto aqui da Praça da Alfândega, o Inter se representa nesta tarde no CT Parque Gigante, já avisando o jogo do próximo sábado contra o Fortaleza, que acontece no Estádio Castelão. Para essa partida, o técnico Odeir Helman deve mandar a campo um time reserva. Já o Grêmio, hoje, realiza o seu último treinamento antes do jogo contra o Atlético Paranaense. A primeira parte da atividade vai acontecer com os portões fechados. O técnico Renato Portaluppi ainda está fazendo um pouco de mistério em relação à equipe tricolor. André ou Diego Tardelli, a única dúvida em relação à escalação da equipe gremista. Projeção de um grande público presente amanhã à noite na Arena. Mais de 19 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa é de que 45 mil torcedores compareçam ao Estádio Tricolor. Tá certo. E começou o galchão feminino. E olha que as gurias coloradas aplicaram uma goleada. O Inter recebeu João Emílio, de Candiota. E se teve uma coisa nesse jogo, foi gol. Só no primeiro tempo, as gurias coloradas marcaram oito vezes. Destaque pela Lona Spindler, que marcou cinco vezes. Teve gol de cabeça, teve gol no cantinho da goleira, teve gol de fora da área. Final da partida, Inter 16, João Emílio 0. As gurias coloradas enfrentam o Atlântico na próxima rodada. Eu disse que tinha sido goleada. Vamos lá para a resposta do Paulinho. Paulo Pires, por favor, qual é a charada? Vamos lá então, Cris. Olha só. Eu perguntei sobre a questão do zagueiro, como foi o zagueiro que marcou três gols em um mesmo jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Foi a opção A. Adilson Batista, lá em 96. O Grêmio empatou em Curitiba com o Furacão em 1x1. Lá em Curitiba, o Carlos Miguel fez o gol do Grêmio. E aqui no Olímpico, 3x0 para o Grêmio, com três gols do Adilson. Aliás, o Adilson fez quatro gols nesse jogo. Mas o árbitro, Wilson de Souza Mendonça, acabou anulando o quarto gol. Então, 3x0 para o Grêmio, com três gols do Adilson Batista. Tivemos aí 15 acertadores. Vou mandar um abraço, sessão, um abraço agora aqui para o João Leonel, lá de Soledade, para o Marco Bueno, de Santo Ângelo, para o Roquem, de Caxias do Sul, para o Sandro Leman, lá de Bagé, também para o Tayro, de Caxias do Sul, Carlos de Pelotas, Sidney Petri, de Ibirubá, e também o Ricardo Santos, de Santa Maria. Obrigado pela participação. Grande abraço. Eu volto amanhã. Tá certo. Paulo Pires, obrigada, né, aos telespectadores que participaram. Daqui a pouquinho tem a Turma do Toque de Bola aqui. Não saia daí, a gente já volta. De volta agora com a Turma do Toque de Bola aqui na TV, aqui nos Donos da Bola, e nós também estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes 94.9 FM e eu e Bagé de duplinha. É. Vocês viram que a gente veio combinandinho hoje? Lá em Bagé se diz que essa minha camisa é cor de uva. Fazer um suco com essas roupinhas aí. Nós estamos cor de uva, eu e Bagé. Depois te entrega essa parte. Chegando na resenha, César Cidade Dias, Roberto Pauletti, Cláudio Duarte, Bagé. Vamos falar do jogo de amanhã, Grêmio Atlético Paranaense, e quais são as dificuldades dessa partida. Sabe que há algum tempo a gente vem batendo muito numa tecla que é a seguinte, se nós pegarmos, a gente sabe que o futebol não é tão simples assim, mas se nós pegarmos os últimos, vamos pegar 10 dias, os últimos 10 dias do Atlético Paranaense, os últimos 10 dias do Grêmio, nós vamos chegar à conclusão que o Atlético Paranaense, nos últimos 10 dias, ele tem um time mais ajustado que o Grêmio. Mas o Atlético Paranaense, na minha opinião, ele já bateu no teto. Eu não consigo esperar que o Atlético Paranaense jogue mais do que está jogando. E do Grêmio, a gente critica mais o Grêmio, porque sabe que o Grêmio pode jogar muito mais do que está jogando. E eu penso que aí seja o ponto, o Cris. E uma outra dificuldade, que eu até ainda brincava, lembrando da época do Pauletti como jogador, e do Claudião, tanto como jogador quanto como treinador, que é justamente o... Quando você joga contra um adversário que joga igual ao teu esquema, às vezes é muito mais difícil quando os esquemas são diferentes. Que é o que a gente chama de esquema espelhado. E o Atlético do Paraná joga muito parecido com o estilo do Grêmio. O Atlético não dá balão, o Atlético valoriza a posse de bola, pequena aproximação. Por isso que eu considero que seja mais uma das dificuldades do jogo de amanhã. A grande esperança, ela tem nome e sobrenome. O nome é Everton. O sobrenome é Bolzã. Porque o fato do Grêmio conseguir segurar o Everton, e ter o Everton na partida de amanhã, e possivelmente ter o Everton nos próximos jogos, indica que o Grêmio tem a diferença técnica do Brasil jogando no seu time. O grande jogador que é o Everton pode, nesses grandes jogos, fazer a diferença. Como fez também nos jogos que precisou. Essa, para mim, é a distância. Hoje, o Atlético Paranense evoluiu como clube, o Atlético Paranense tem uma série de virtudes, mas o Atlético Paranense não tem um jogador como o Everton. E Everton é o nome da fera amanhã e é o jogador que vai decidir em favor do Grêmio. Olha só, eu não sei qual era o assunto de vocês antes, afinal de contas, eu estava aqui apresentando os donos da bola na TV, mas a audiência está pistola com o Paulete. Depende por qual motivo, porque em alguns momentos... A torcida do Grêmio está pistola com ele. Se assim, Paulete, o Grêmio vai atropelar o Atlético. O que ele está pensando? Eu acho que o torcedor tem que pensar isso mesmo. Eu penso assim, o Grêmio tem mais camisa, o Grêmio tem mais grandeza, vou resumir em uma palavra. Mas ele tem que botar tudo isso em campo, porque hoje, na minha opinião, o Atlético é um time melhor arrumado que o do Grêmio. Sem contar que o Grêmio joga com meio campo, que vai ter que ter todo o tempo a posse de bola, porque não é um meio campo marcador. Eu continuo achando o Atlético Paranaense, hoje, o adversário mais difícil do ano que o Grêmio teve. Vai ser um jogo duríssimo amanhã. Tu acha ele mais difícil que o Inter? O Grêmio jogou contra o Inter e não perdeu. Não, naquele momento do Inter, hoje eu acho o Atlético Paranaense pior. Até porque o Grêmio tem uma coisa, o Grêmio tem que ganhar. Tem que ganhar. Pior que diz, mais adversário do que foi o Inter. Mais adversário do que foi o Inter. O Grêmio tem que ganhar amanhã. O Grêmio não pode deixar de ganhar esse jogo amanhã. Mas nós falávamos há pouco também da situação do lado competitivo do Grêmio. E esse é um aspecto que se a gente pegar 2015 com o Filipão, se imaginava que fosse ter e não teve. Aí o Filipão sai e chegou o Roger. E o Roger, ele dá uma maneira mais bonita, melhor até de jogar do Grêmio, mas faltava competitividade. Quando o Renato chega, o Renato mantém a maneira bonita de jogar e dá o que não tinha, que era a competitividade. Os times do Renato têm sido assim nos momentos em que o Grêmio precisou ser mais competitivo. Vamos pegar a primeira fase da Libertadores. Lembra que o Grêmio chega nas últimas duas rodadas tendo a obrigação de vencer para poder classificar para as oitavas. E aí acabou acontecendo. É isso. O Claudião até que fez esse comentário na sexta-feira, se não me engano. E quando eu me refiro à grandeza, eu me refiro a isso também. Na hora que é necessário, o Grêmio tem reserva de gordura para botar em campo. O Atlético é aquilo que tu fala. Ele está ajustado, né? Ele está ajustado, né? O Atlético fez dois bons jogos. Eu tive a oportunidade de ver os dois bons jogos contra o Boca. É verdade que perdeu os dois jogos. Perdeu os dois, é. Perdeu os dois jogos. Mas fez dois bons jogos contra um grande time, que é o time do Boca, competitivo time do Boca. O Grêmio é um pouco diferente. O Grêmio é um time que vai propor o jogo, vai ter a bola, está descansado. Toda a crítica que nós fizemos ao Grêmio ontem, ela não vai chegar no jogo de amanhã. Por quê? Porque o Grêmio não jogou no final de semana, porque o Grêmio está totalmente focado no jogo de amanhã. E eu faço a extência da questão da distância técnica. Duas equipes parelhas, quando se tocam, quando se espelham, o termo no futebol é espelhar, né? Lateral com lateral, meio com meio, se espelham, aparece a diferença técnica. E a diferença técnica do Grêmio é maior. Eu vou repetir a questão envolvendo o Everton, porque está no Everton a figura da distância. A distância é ele. Ele é a distância. Ele é o jogador que pode abrir uma defesa, ele é o jogador que pode ganhar o jogo. Mas aí que está, é que... Aí você pega, por exemplo, do outro lado tem o Marco Rubem, que é um jogador, um centroavante de altíssimo nível, né? Se a bola sobrar ali, ele acaba guardando. O meio campo do Atlético, por isso que eu digo que eles são muito parecidos, esse menino lá, o Bruno Guimarães, ele é um menino que ele joga tanto como primeiro, como segundo, como se ele fosse um meia. Não é o cara que bate, não é o cara que vai rifar a bola. Então, a maneira que o Grêmio daqui a pouco... É, mas o Rony, que é muito veloz lá pelo lado esquerdo, então tem uma série de fatores que eles são muito parecidos no time. Eu concordo com vocês, a camisa do Grêmio é muito mais pesada, o Grêmio está muito mais acostumado, o próprio Renato tem muito mais experiência como treinador do que o próprio Thiago Nunes. Só que é um time que joga leve, e o jogar leve do Atlético do Paraná, ele não tem compromisso. Se o Atlético derrubar o Grêmio, o Atlético se agiganta para poder disputar um título de Copa do Brasil. Só que se ele não ganhar do Grêmio, o que nós vamos considerar para a história? Ah, não, mas ia querer ganhar do Grêmio, porque o peso do Grêmio é infinitamente maior. E talvez essa falta de responsabilidade, do compromisso, quem sabe, não sei se o termo correto seria esse para o jogo, mas ele pode ser um fator favorável ao Atlético. O Atlético joga sem peso. É, eu já... O Grêmio não pode cair para o Atlético. Eu sei que a gente precisa considerar a questão da camisa, a força da camisa, da tradição, mas eu confesso para vocês que isso aí mudou um pouco na minha cabeça. Eu olho, tento olhar o momento e a qualidade dos teams. Mas os dois jogos contra o Boca também pesou isso. É, pesou, mas a competitividade do Boca bateu o Atlético, né? Porque o Atlético está no talo. Foi muito competitivo. O Atlético está ali, o velocímetro do Atlético não aumenta do que isso. E uma coisa que me preocupa para o jogo é exatamente a comparação com o Boca. O Grêmio joga muito diferente do Boca. E o Atlético contra o Boca, as características não encaixaram. Talvez contra o Grêmio seja um pouco diferente. Cris, pergunte para a bancada, por que Renato já não começa a usar três zagueiros, já que David Braz está pedindo passagem e o Grêmio, por natureza, é um time ofensivo? Voltaire de Steio. Eu penso que seja pouco provável, porque o Renato, ele nunca jogou assim, em todo o tempo que o Renato passou aqui no Grêmio. Eu não acredito que ele fosse mudar tanto. O que eu acredito que ainda possa acontecer, e não é informação, é só acreditódromo, que o Tardelli possa começar na vaga do André. Eu acredito. Olha o Hermes de Sapucaia, abrindo aqui para a nossa audiência. Boa tarde, Cris. O Atlético Paranaense é o melhor time que o Grêmio pegou até agora, desde que entrou na Copa do Brasil. Deste ano, né? Na Copa do Brasil, sim. Mas aí o Grêmio jogou contra o Bahia e contra o Juventude. Aí sim. Sem dúvida alguma. Sobre esse aspecto, sim. Só que a questão não é esse enfrentamento. Mas talvez, não sei se foi o que ele quis dizer, mas é um compartilho interessante, o Bahia e o Atlético Paranaense. Porque são dois treinadores que jogam valorizando o posse de bola. É mesmo. Jogam com transição de velocidade. Só que eu queria dar uma esgotada nesse assunto que eu achei interessante, mas eu... Tu não me pedisse, mas eu queria ouvir a opinião do Claudião Duarte. Jogar com três zagueiros, você não acha que seria um risco mudar agora o padrão de jogo do Grêmio? Eu acho que são algumas circunstâncias que têm que serem bem pensadas e pesam nessa hora de tomar uma decisão como essa. Porque, no análise das características, das valências que cada clube tem, o Grêmio é muito superior ao Atlético. Mas o futebol exige uma coisa. Tu tem que provar a cada jogo que essas valências são positivas e que tu tem essa superioridade. Então, o jogo é fácil? Não. Será difícil? Sim. Ele pode gerar o lado positivo para o Grêmio se o Grêmio exercitar essas valências que ele tem como vantagem. ele tem mais técnica, ele tem mais estrutura, ele tem tudo aquilo que se exige de um grande time. E ele precisa, dentro do campo, comprovar isso a cada jogo, porque não existe o jogo jogado, aquele que a minha superioridade determina que eu já ganhei o jogo sem entrar em campo. Não é assim. E o Grêmio precisa disso. O fato de ter que alterar um modelo de jogo que vem sendo seguido, que já foi alterado com a saída de um volante defensivo, que em muitos momentos das partidas, dos encontros do Grêmio, tem causado prejuízos à falta de um volante defensivo. Nós todos comentamos que o meio campo do Grêmio não é tão marcador quanto se precisa, dependendo do adversário. Contra o Palmeiras, eu aposto que o Grêmio vai mudar. Aí que está. Porque é outro estilo. Será que contra o Palmeiras vai mudar por isso? Ou contra o Atlético precisaria mudar? Não tem. Eu acho que ainda não dá tempo para fazer essa alteração agora. Ela precisa ser treinada, ela precisa ser organizada de tal forma, porque existe uma coisa... O Palmeiras é semana que vem. Não, digo, só... Mas é um outro jogo, né? Só para terminar assim, todo mundo fala que usar três zagueiros é um esquema retrancado. Não. Não é. É comprovado no mundo inteiro que usar o trio de zagueiros desde que tu saiba usar torna o time muito mais ofensivo do que qualquer outra circunstância. Depende como tu usa, que característica tu bota na função. Depende, Claudião. Tu botava três zagueiros e quatro volantes retranqueiros... Não, mas aí... Mas se tu tem, por exemplo... O problema é que eu ganhava, né? A seleção brasileira de 90, que era chamada a seleção retrancada, ela jogava, por muitas vezes, com três zagueiros, sendo que o zagueiro da sobra ou era Ricardo Gomes ou era Mauro Galvão, que eram dois caras altamente técnicos. Mas eu acredito que não vai mudar justamente por isso, Claudio. Esse jogo não. Está muito em cima. Abrindo para a nossa audiência. Aliás, só aproveitar, Cris, nós demos a informação mais cedo quando estava só pela Rádio Bandeirantes, aproveitando agora também a TV Bandeirantes, a informação que eu tenho é que o Rodrigo Dourado vai necessitar de nova cirurgia. Então, aquela história que ele pode voltar semana que vem, ele não volta semana que vem. É mais grave o problema e pelo que eu tenho de informação, ele vai passar por cirurgia de novo. Olha só, e a audiência segue pistola como o Paulete. Parabéns, parabéns. Nós temos audiência muito inteligente. Paulete está com medo de enfrentar o Grêmio numa suposta final, por isso que engrandece o Atlético Paranaense. Desculpa aí, Paulete, mas eu sou a voz do povo. Mas na verdade... Semana passada eu falei, se tivesse que optar, tu quer o Grêmio e o Atlético, eu quero o Grêmio. O Grêmio não tem o Marco Rubem, o Grêmio tem o meio campo aberto, eu prefiro. O Grêmio tem o Everton, que me assusta. Fora o Everton. Cris, me permita... Permita. Não, acho que tu pode ser a mediadora e ter uma opinião... Inclusive ela é, né? Inclusive ela faz isso. Não, mediar, não. Ancorar é uma coisa, mediar é outra. No caso aqui do programa é a mesma coisa. Eu só queria que tu entendesse assim, o que ontem aqui a gente teve uma discussão, sim, no bom sentido, não tão áspera, né? Mas esse rapaz da esquerda ali chamado César Justino, Cidade Dias... Justino, não sabia desse. É, o César Justino, ontem aqui, ele chegou ao ponto de me solicitar que eu passasse na farmácia e comprasse uns fraldão para ele para o jogo, que ele estava apavorado. Estava com medo. Estava com medo, lembra? Eu disse não. Mas tu comprou o fraldão? E eu disse não, medo não. Amigo meu não tem medo, tem temor. E ele disse não. Disse receio. É, receio. É, eu estou apavorado porque isso aqui que vai perder. Hoje ele voltou dizendo que o Grêmio vai fazer a maior atuação do ano, que vai ganhar o jogo, que passa por cima. Alguma coisa aconteceu. Não disse passa por cima. Alguma coisa aconteceu de ontem para hoje. Bipolar. E eu gostaria que esse rapaz esclareceda. Mas eu acho que a expressão a expressão perfeita é a do Bagé. Bipolaridade. Por quê? Porque o Grêmio está sendo assim. O Grêmio está fazendo isso. O Grêmio é um time no Campeonato Brasileiro, desfocado, sem interesse, que está numa situação muito ruim e que me causa, sim, medo, muito medo, preocupação extrema. E na Copa do Brasil e na Libertadores o Grêmio vai muito bem. Obrigado. Por quê? Porque o Grêmio trabalha para isso. O Grêmio consegue. Eu não sei ser desfocado. O Grêmio está indo para a formatura de pijama quando é o Campeonato Brasileiro. E quando é a Libertadores e a Copa do Brasil ele vai de fraco. E aí me parece que o Grêmio é forte, sim. O jogo de amanhã é um jogo definitivo. É a decisão... Eu vou insistir nisso, hein. Para mim, Grêmio Internacional tem chance na Copa do Brasil. Um deles vai ganhar a Copa do Brasil. Eu não estou conseguindo ver tanta chance assim na Libertadores. Principalmente porque o Palmeiras e o Flamengo são ótimos times. Eu só acredito que... E estão nessa. Eu acredito que nós teremos finalistas do Rio Grande do Sul. Nas duas. Eu só tenho... Não sei se vai ser Grenal na final da Copa do Brasil. Eu só tenho medo do Rio. Acredito muito que nós teremos um dos dois vai chegar na final da Copa do Brasil e o outro na Libertadores. Eu tenho certeza disso. A audiência feminina aqui é a Ana Vitória de Sapiranga. Oi, Cris. Acho o furacão o furacão mais forte dos últimos anos. Mas como gremista estou confiante e sou mais Grêmio. Um beijo para vocês. Assisto todos os dias com a minha mãe, a Selonir. Um beijo, Ana Vitória, Selonir. E vamos para o resultado da nossa enquete. A nossa enquete lá no Twitter arroba Donos da Bola RS. Nós perguntamos para você se você acha que o Grêmio é Everton dependente. Vamos ver a resposta dos nossos internautas. 59% acreditam que sim. Existe essa dependência do Everton. 41% que não, Alex Bagé. Eu acredito que hoje sim porque ele é o jogador disparado. Para o Pauletti o Pauletti até já fala isso há bastante tempo. Eu acredito que hoje sim ele é disparado o melhor jogador do Grêmio. Tanto que mesmo quando o Renato preserva jogadores o Everton viaja. Porque no segundo tempo ele sempre acaba entrando. Ah, deu tudo errado lá o time não correspondeu ele acaba entrando. Não que ele resolva as coisas porque ele também ele depende que essa bola chegue nele. Ele é um jogador mais finalizador. Mas hoje eu concordo sim com a nossa enquete. Sabe, Cris, até nós tivemos uma conversa inicial hoje no Toque de Bola onde nós comentávamos será que o Grêmio ele está hipervalorizando o Everton na questão financeira por isso não vendeu? Ou será que o Grêmio não está privilegiando o desempenho da equipe e não querendo que o Everton saia? Aí, qualquer um dos dois lados pode ser encarado positivamente. Mas o Everton ficar é um grande reforço e nós terminamos concordando com isso. tem só uma pergunta boa até a do Alexandre Fumais que é nosso ouvinte telespectador ele pergunta para o Claudião mas faz sentido ele é fã do Claudião mas faz sentido baseado no que o Pauletti está dizendo então o Pauletti amanhã vai torcer para o Grêmio porque porque tu considera o Atlético Paranaense mais forte? Olha a palavra torcer ela se enquadra realmente se enquadra torce para o Grêmio amanhã eu não quero jogar com o Atlético Paranaense então vai torcer para o Grêmio é uma boa sacada eu quero uma final gaúcha na novela torcida do Grêmio versus Pauletti quer mais um episódio? prioridade o Pauletti está com medo de pegar o Grêmio e ver o Guerreiro não jogar nada e o Tardelli dar a volta por cima Douglas de Gravataí olha isso é um desejo gremista mas até então o Tardelli não desembarcou aqui né pode ser que jogue eu falei isso mas daí também não pode desmerecer o Guerreiro né Paulo é só um pouquinho essa questão da Everton dependência a palavra dependência muitas vezes ela transporta posso te pedir licença depois tu comenta sobre isso porque a gente precisa faturar voltamos já já não sai daí e tem Claudião na marca do pênalti também estamos de volta com o Toque de Bola e Donos da Bola juntos e Xalonal na TV e na Rádio Bandeirantes 94.9 FM e Claudio Duarte você está na marca do pênalti Jô sim e a pergunta é do Adriano Hoffman de Canoas Claudião a seca de gols de Nico Lopes não faz com que ele mereça o banco do Inter? é uma pergunta que já foi respondida pelo próprio treinador do Internacional que nos últimos dois jogos deixou o Nico Lopes no banco e o Nico Lopes deu a resposta positiva quando só no instante em que foi chamado ele mexeu com o estádio Beira Rio no último fim de semana fazendo a torcida que estava quieta quase calada preocupada com o resultado daquele jogo influenciar na própria produção do Internacional levantou a torcida e o Nico entrou e deu conta do recado embora que outro aqui do lado queira alterar queira alterar eu sei que é um quadro do programa a resposta é minha não é tua eu sei que é um quadro do programa mas olha o Claudião está pregando a resposta é minha não é do senhor e eu posso dizer ao amigo torcedor o Inter sempre vai precisar ter Nico Lopes para resolver os seus jogos com os parceiros que estão dando o resultado como que nunca resolveu? olha a resposta do Claudião mas não fica nervoso olha a resposta ele propôs agora que Nico Lopes seja animador de torcida que ele pegue dois pompons sabe aqueles torcedores e quando a coisa engrossar ali faltando 20 ele começa a balançar o pompom porque a torcida vai levantar eu só dei um exemplo eu dei um exemplo da necessidade que o atleta faz por quê? porque é um atleta que tem competência peca eventualmente pelo temperamento todos os jogos se desliga mas as respostas nos últimos tempos do Nico Lopes faz com que o estádio levante qual é o outro jogador que faz levantar? Guerreiro depois é o Alessandro e depois é o Nimo Lopes me permita discordar e te trazer num contexto do jogo eu sei que tu também estava vendo o jogo mas eu estava comentando lá no momento em que ele sai porque sempre o Adair avisa para o auxiliar o auxiliar vai lá e diz ó, vem o Pauletti quando ele apareceu realmente o torcedor se empolgou por quê? porque o jogo estava pachorrento era o Corinthians marcando e o Internacional não tendo saída então naquele momento se ao invés do Nico tivesse chamado o Elton Silva o torcedor também ia levantar porque o torcedor queria um jogador de velocidade ficou muito claro o Nico Lopes só jogou bem o gauchão o Nico Lopes só jogava bem quando ia contra o Emore é o jogador mais supervalorizado dos últimos anos pela crônica esportiva apesar da ironia do Claudião aqui do lado esquerdo nosso eu concordo com ele o... não, sabe que o Nico Lopes o Nico Lopes ele ainda eu acho que ele ainda tem crédito junto à torcida que o Elton Silva tem um débito não, não mas eu estou dizendo assim, um crédito ele é um dos jogadores mais caros o recall dele como jogador ainda é positivo e o Elton Silva ainda não conquistou isso por isso que o que o torcedor vibrou porque ele é um vomido ele é um vomido moderno aí que está mas eu não estou analisando né se eu analisar o histórico ainda fica pior não, eu estou concordando contigo o Elton Silva mas o torcedor ainda imagina que ele possa fazer o gol ele fez toda a jogada para o gol do Paulo Guerreiro no jogo lá do Nacional de Montevideo que o Nico não aconteceu o que mais me chama atenção é que o Nico se nós pegarmos o custo-benefício do Nico para o Internacional ele deve como diria minha avó léguas e léguas de dinheiro para o torcedor concordo contigo concordo contigo eu sou um que gostaria de vê-lo no banco mas esse aspecto que o Claudião falou eu acho que vale vale para o Grêmio também tu tem que ter às vezes no banco um jogador que cria um fato novo e o Nico ele criou esse fato novo é isso que eu estou citando que o torcedor não levantou pelo Nico levantou pelo fato novo o César está indo e entrou o jogador da velocidade os bons tem que jogar não tem que levantar torcida aos 40 do segundo tempo mas o senhor é um homem inteligente um homem com uma capacidade intelectual que nos permite vamos ver a paulada elogiá-lo sempre tudo que nós dissemos aqui converge para quê? porque é um jogador que ainda tem o que dar de resposta positiva o jogador do Inter com o maior índice de conclusão a gol é o único jogador que chuta enquanto ele não está não é porque ele entrou ele tem que jogar me dá o PP leva ele para o Grêmio então não eu não quero leva o Grêmio eu concordo contigo seria uma excepcional troca eu quero o PP o PP com o pouco que mostrou é mais que o Nico Lopes pega o Nico lá para ti mas tem um detalhe será que com a chegada do Bruno Silva que está tudo acertado daqui a pouco não se surpreendam se não jogar ele jogou assim o Bruno Silva no Cruzeiro e no Botafogo por vezes ele era solto aberto ali e aí tu vai dar tu vai dar mais liberdade para o próprio Edenilson é verdade não se surpreenda se isso acabar acontecendo e o time fica mais forte o seu comentário sobre a Everton dependência antes porque a expressão dependência ela tem ela tem uma conotação muitas vezes negativa e quando a gente fala em jogador e dependência a gente sempre tem aquela e se perder e eu vou fazer uma lembrança para o torcedor eu já falei no início do toque de bola hoje na Rádio Bandeirantes mas vou falar mais uma vez o Grêmio em 2017 não vendeu também numa janela um jogador chamado Luan na sequência o Grêmio foi campeão da América e ele foi o melhor jogador a história não está se repetindo ontem ele estava aqui que não podia falar nos adversários que ele estava preocupado em perder hoje ele já está comemorando o título na Copa do Brasil e na Libertadores tem alguma coisa que não fecha o salto está do tamanho do da Cris é tem alguma coisa que não fecha só fiz uma sugestão a história não pode estar se repetindo todos disseram que o Everton seria vendido ele não foi a história não está reservando que ele seja o melhor jogador mas quem se manifestou do jeito ontem hoje está uma diferença muito grande mas já é um patamar de importância ele hoje porque o Luan quando não saiu o Luan ali era o melhor jogador do time hoje já não é mais o Luan hoje é o Everton a história pode não se repetir? é, ser mas ser mas a vida é feita se ganhar a Libertadores não vai ser só por isso é, ser e ganhar mas não sei a história às vezes a história ela é irônica eu acho que tu além da ironia que tu está usando tu está usando uma tu está vislumbrando tipo a mãe de Ná como sempre de que se ontem eu ia perder no outro dia eu dormi acordei e agora eu ganho tem alguma coisa? tu sonhou? não tu deve ter sonho não, eu não sonhei eu acho o jogo duríssimo eu só acho que o Grêmio é diferente nas copas em relação os números dizem isso mas tem um detalhe em cima disso nós falamos até anteriormente rapidamente sobre isso a questão de não vender o Everton tem a ver com o momento do Grêmio não é que está sobrando dinheiro no Grêmio mas o Grêmio hoje está com a situação financeira encaixada não está desesperado para vender e a partir do momento em que o presidente Romildo fica ou pede tem que ser 40 milhões de euros pelo menos para o Grêmio ele daqui a pouco pode estar abrindo um processo que a gente precisa no Brasil que é de valorização do jogador porque o jogador geralmente o cara bateu na porta chega com qualquer meia dúzia de reais e já vai esse é um ponto importante a administração do Bolsão está dando dois grandes exemplos quando ele assumiu ele estabeleceu um teto e agora ele está jogando duro com o produto dele voltando a falar do jogo de amanhã Fernando de Porto Alegre boa tarde a todos o Renato tem de ter cautela no jogo de amanhã principalmente na nossa zaga que tem falhado tem falhado é o que disse o Fernando não é a mesma de antes só isso o volante está machucado o dia que ele retornar ele ocupa o espaço mas eu acredito que o próprio momento tanto do Jeromel como do Kahneman e aí independentemente em bolas que não depende apenas da falta de proteção que em outros momentos quando ele estava na ponta dos cascos mesmo quando o volante ocasionalmente falhava essa bola chegava com um pouco mais de tranquilidade o Jeromel está errando num ponto que ele sempre foi beirando a perfeição que é a antecipação o Kahneman está errando no um contra um que ele beirava a perfeição acho que pode até ter um volante mas eu acho que o trenzinho da alegria vai descarrilar amanhã aquele meio campo ali abertinho mas tu não quer que aconteça o que é que aconteça vai torcer pro Grêmio você está falando desde semana passada a torcida do Pauletti é uma coisa gente ele está torcendo o Grêmio e agora quer que o trenzinho ele fala no trenzinho da alegria horas o Pauletti tem uma das maiores coleções de camisas dos últimos anos é verdade porque todo adversário é do Grêmio eu tenho uma camisa e depois que perde ele diz claro isso não era nada só tem um mas ele não compre eu sabia essa aí era boiadada 2017 eu não comprei uma da final da Libertadores que eu sabia é mesmo? é o Caxias com o Grif que eliminou o Vivian bom na Rádio Bandeirantes está chegando aí o Rádio Livre com o comando do Guilherme Baunhar e aqui na Band TV você sabe está chegando ela Gabriela Lerina e o RS acontece Oi Gabi bom trabalho por aí Eu me